O que é o futuro? Mas, não seja às vezes, querem estar com os amigos ou com as amigas. É um objetivo. Quero estar com as minhas amigas. E fazem tudo para conseguir esse objetivo. Ou querem ir numa festa e pedirem ao pai ou à mãe, ou lhe gostava de ir a uma festa, ou gostava de ir aqui. E é um objetivo que vocês definem e que normalmente conseguem atingir. E por isso, quando eu acredito que têm objetivos de vida, esses objetivos dependem de vocês. Ninguém acredita que nós chegamos ao sucesso à primeira tentativa. Pois não, quando fazemos um exame, quando fazemos um teste, ou se nós não estudarmos para isso, certamente não está à espera de ter bons resultados. Estão à espera, não. É preciso muito exercício, é preciso muito esforço e é preciso muito trabalho. Para ser canalizador, o eletricista, o marceneiro, ou seja, uma das profissionais, é uma coisa que nunca devem esquecer. E isso é absoluto comum de trabalho, com muito esforço. Não há outra varinha de condão, não há milagres. Mas não há, mesmo o cristiano do não, o que é o cristiano do não, desforça-se e trabalha todos os dias muito para atingir os seus objetivos. Se aproveitarem e se esforçarem neste momento, nós teremos certamente uma sociedade. porque aquilo que é o esforço individual de cada um e o trabalho individual de cada um, depois há de se refletir naquilo que é a forma de nós nos relacionarmos uns com os outros. Eu sei que nós, às vezes, nós todos, temos esta ideia, porque eu não sou rico, a minha família não é rica, eu tenho muitas dificuldades em casa. Isto pode acontecer com qualquer um de nós. O pai está desempregado, a minha mãe, não sei se acontece, espero que não aconteça, mas nós encontramos demasiadas justificações para o nosso próprio sucesso. É verdade ou não é? Nós andamos sempre à procura do que é que justifica eu não ter tido sucesso. E são variadas as razões. O que Deus não me deu a inteligência que eu merecia ter. Eu merecia ser muito mais inteligente. Eu devia ter nascido como aqueles colegas que têm notas de 20 ou de 19. Mas sem precisar de estudar. Sem precisar de estudar, não é? Qual a dança, não é, Manoel? Aliás, lá está. Voltamos à figura do Cristiano Ronaldo. Eu conheço muitos miúdos que querem ser os Cristianos Ronaldo. Vocês conhecem, não é? Querem ser Cristianos Ronaldo. Não pensam que é preciso trabalhar, que é preciso esforçar-se. E que foi um miúdo que sempre foi de casa aos 10 anos e teve que sair da Madeira para vir para o continente, para vir para Lisboa. E que o pai morreu muito cedo e que tinha uma família pobre. E que isso foi um handicap na vida dele. Não que eu hoje esteja aqui, de alguma forma, a hipervalorizar o Cristiano Ronaldo. Não é isso. De todo. Mas, sobretudo, numa sociedade tão superficial como a nossa, em que nós vemos nos filmes, na TV, em Hollywood, não é? O sucesso fácil das pessoas, quando nós olhamos para as coisas e parece, enfim, vivemos no mundo das aparências, é que eu digo-vos e tenho que-vos dizer hoje é que não há justificações para que um de vocês não tenha sucesso. Não há nenhum. Por mais que me queiram apontar.